oi 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 tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como transferir e fazer uma transferência pix pelo aplicativo da nubank é um processo bem tranquilo a gente vai fazer um passo a passo e vou estar mostrando tudo que vocês precisam fazer para estar realizando essa operação pelo celular de vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal pra você que é novo aqui, já ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas dicas, beleza? E olha só pessoal, o que que a gente vai precisar fazer? Vamos abrir o aplicativo da Nubank pra gente tá fazendo a nossa transferência aí, então eu vou clicar aqui no aplicativo da Nubank, o próximo passo é a gente tá acessando a opção transferir, tá? Então aqui a gente tem uma opção aqui, por exemplo, transferir, você pode ir direto por essa opção ou você pode estar acessando a sua área Pix, no nosso caso aqui ó, clicar na área Pix, e aí você vai clicar na opção transferir, aqui você vai colocar qual o valor que você deseja transferir, por exemplo, eu vou estar colocando 10 reais, clique em avançar, ele vai mostrar a sua lista de contatos pra você transferir também, ou você pode estar digitando aqui em cima o nome, CPF ou a chave Pix também, caso vocês desejem, tá? Então, cliquei em um dos contatos, o próximo passo é a gente tá fazendo a nossa transferência, então aqui você escolha como transferir, escolher como transferir, e aí você vai estar selecionando aqui, se você quer usar o saldo do seu cartão de crédito ou saldo da sua conta, clique em continuar com saldo, e aí você pode alterar a modalidade aqui também, ó, você pode revisar os detalhes da sua transferência, caso vocês queiram, e aí clica na opção transferir, fazendo esse processo, você vai digitar a sua senha nessa última etapa, feito esse processo, ele já enviou todo aquele valor, né, que a gente colocou, no caso aqui são 10 reais, pra esse contato, e aí você pode enviar o comprovante pra pessoa, caso vocês queiram também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir, valeu, tamo junto e até a próxima!